Faraoso da palavra a senhora Michele Bolsonaro. Podemos começar? Podemos? Sim? Sim? Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o meu esposo, o presidente Bolsonaro. O ministro da educação, Victor Godoy. E demais autoridades aqui presentes. Meus amigos surdos. E, em especial, o meu amigo, Nelson Pimenta. Nossos adolescentes e jovens da escola bilingue de Itaguatinga. Senhoras e senhores. A lei 10.436, que reconheceu a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão dos surdos, completou 20 anos no dia 24 de abril. A utilização da Libras é uma forma de garantir a identidade das pessoas surdas e contribuir para a valorização e reconhecimento da cultura surda. Sempre me coloco no lugar dos meus amigos surdos que se sentem estrangeiros em seu próprio país. Imagine você entrar em uma farmácia e não conseguir comprar um remédio, pois o atendente não fala a sua língua. Todos podemos fazer a nossa parte para a mudança da sociedade. Por exemplo, fazer um curso básico de Libras, respeitar os intérpretes, não bloquear a visão dos surdos, aceitar que a surdez não afeta a capacidade cognitiva das pessoas, demonstrar empatia e respeito e trabalhar para quebrar as barreiras linguísticas do Brasil. É possível sermos exemplo de acessibilidade para o mundo. A gente usa o MEC e também o apoio da EBC, assim como ao Ministro da Comunicação, Fábio Farias, pelo lançamento do canal Educação e, em especial, do canal Libras. Importante ferramenta para dar visibilidade à comunidade surda e à sua língua. Desejo todo sucesso. É pelas nossas crianças e jovens que trabalhamos, lutamos e sonhamos por um Brasil sem barreiras de comunicação. Que Deus abençoe os surdos do nosso Brasil. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.